E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games, iniciando mais um episódio aqui no Fazenda da Fortaleza, cara, mini colonos aí, mano, eu, Fontane, o MD, e aí, rapaziada? E aí, sabe? Achei que ninguém ia falar nada ali, mano, os caras motivaram aí, velho. Aí sim. Galera, acabamos de terminar o nosso plantio, né, a gente fez a aquisição daqueles outros campos aqui, a gente acabou de plantar aqui. E aí, fertilização tá zoada, porque a gente deu um leve erro aí na questão do plantar com pala e não plantar, né, então a gente vai ter que essa safra sofrer aí, cara, fertilizando o campo, não vai ter muito bem pra onde a gente correr, não, vai dar um certo trabalho. Campo 1, mano, segue intacto, a gente acabou que não mexeu no campo 1, não sei nem o que que tem plantado no campo 1, você quer saber uma coisa, cara, eu vou descobrir agora, velho. Milho. Milho? Opa, milho, boa, mano, o preço do milho tá bom, cara. Tá subindo. Tá, 974, e a gente plantou milho, viu, Fontana, mano, eu plantei aí, cara, então você estorce, velho, pra segurar o preço, cara. Crescimento das culturas eu vou deixar no rápido aqui, viu, galera, vou ativar aqui já antes que a gente esqueça, fechou? Tranquilo. Fechado então, mano. Os dois lá, galera, eles estão colhendo cana, eu já vou passar lá, cara, que hoje vai ser a despedida da cana, a gente vai dizer tchau pra aquele campo ali, cara, que depois a gente vai plantar cana, provavelmente lá naquele campo de número 1 ali, velho, mas a gente quer se despedir dessa cana porque o Fontana já pagou o castigo dele, mano. Basicamente isso aí, velho. Fontana ali... Olha, tem um lavador aqui, cara, mano, não tinha visto não, mano. Fontana se arrependeu amargamente. Boa, Fontana! Aí sim, mano, lavadorzão aqui, pai. Lava jato da glória aqui, cara. Tem umas pedras aqui trolando o bagulho ali, mano. Ô, Jesus. Não, 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 não. Para aí, tiozão. Parar de lado mesmo, mano. Eu sei que a galera não aguenta mais ver esses tratores sujos, cara. Galera, esse T8, ele suja demais, mano, e não tem como fazer ele sujar menos. Eu já diminuí a velocidade do sujável deles aqui, mas não adiantou muita coisa, não. Ele continua sujando bastante, cara. Não tem muito pra onde correr, velho. Fiquei triste com isso. Mas ele também limpa rápido, né, mano? Aí, velho, agora tem que torcer pra mangueira aqui, cara, alcançar ali na plantadeira. Acho que a gente consegue só colocar só uma lavadora, né, ô Fontana? Ixi, Maria. Boa pergunta, acho que sim. É, eu acho que sim, cara. Deixa eu tentar colocar outra aqui. Não, pede pra substituir, eu acho. É, eu tenho quase certeza, mano. Bom, eu consegui clicar nela aqui. A questão é onde que eu tô. Ah, tá. Eu tô aqui na área florestal. Piriri, pororó. Vamos reto aqui. Deixa eu tentar chegar lá de novo, cara. Esse aqui são os nossos campos, viu, rapaziada? Ficou bem top, mano. Esse aqui é o... Eu não lembro. Esse campo aqui não tem numeração, na verdade, né? O campo que a gente abriu. Esse aqui é o campo 7. E esse aqui é o campo sem numeração, perto da sede também, que a gente comprou, cara. Esse campo aqui vai dar um certo trabalho pra colher ele, viu, velho? Já vou avisando vocês, cara. O campo mais divertido do mundo pra colher, não, cara. Acabei comprando ele porque ele tá meio junto aqui do 7. Meio junto do outro campo, que não tem nenhuma cerca separando, né? Então eu falei, cara, vai esse cara aí mesmo. E buenas, né, mano? Tá, vamos voltar pro assunto do brindão de lavar aqui? Eu vou tentar colocar ele aqui, cara. Mais pra trás, né? Vai que a gente precisa usar ali. Ó, Fontana, deu certo, mano. Deu? Deu. Ah, então estouro, velho. Ué, cara, pra mim que ele... Tenho quase certeza que ele pedia pra substituir, velho. Eu lembro que uma vez eu tentei colocar dois. O farming também atualizou, né? Então, velho, vai quem, né, cara? Deixa eu dar uma lavada nas plantadeiras, né, galera? Pô, o bagulho tá barro puro, cara. Foi fazer o Rally dos Sertões aqui, mano. Rally do Pantanal, na verdade, né, mano? Oi, MD, me chamou, cara? Já tá uns nove episódios com essa tampa da caçamba quebrada. Cara, pior que ela só arruma que na hora que passa num buraco essa desgrama aí, velho. Tá igual na vida real, então. Ah, cara, tem que esperar Deus arrumar, mano. A hora que Deus arrumar ela aí, tá tudo certo. Tá tudo no seu tempo, né, velho? Digamos assim, cara. Lavar até o PV da massa aqui, cara. Ô, o pulverizadorzão tá sujo, hein? Caraca, mano. Celo... Ô, galera, dá uma exagerada no sujável do maquinário aqui. Rapaz do céu, velho. Caraca, mano. Ô, Fontana, vai. Isso. E juntou os dois ali, mano. Essa aqui, galera, é a nossa semi-áter que planta via Wi-Fi, cara. Ela não tem a mangueira da turbina, não, velho. Ela joga o vento todo aí no chão, cara. Pode abrir mais, Fontana. Seja o que Deus quiser, velho. Ô, galera, vocês estão precisando de um macho aí pra ajudar vocês a plantar? Como é que é o negócio aí, cara? Não, aqui tá de boa. Eu tô colhendo bem. Fontana tá indo bem também. É que ele tá cansado. É que ele tá cansado. Tô cansado, tô cansado. Já peguei o castigo, já, velho. Imagina, cara, mano. Fontana resolveu plantar esse campo todo ali, velho. Coitado. Mas, galera, o campo que a gente quer plantar de cana... Nunca mais planta cana, velho. Não, não. Não é planta no campo 1 ali. O campo 1 é de boa, mano. É, é toda sua. Relaxa. O campo 1 é esse aqui, ó. Esse aqui é até tranquilo pra plantar cana. Ele é menorzinho, mas de boa, cara. Ô, mano, nossa área tá bonita pra caramba aqui, velho. Você é louco, cara? A gente tá com sede, ó. Tem duas sedes aqui depois pra gente guardar o maquinário. Tem o biogazinho aqui se a gente resolver, sei lá, fazer um pouco de silagem. E tem a nossa 113 que não tava aguentando a pressão na subida. E a gente vai ter que trocar a nossa 113, rapaziada. Não vai ter jeito. Só que, mano, vocês devem estar se perguntando... Ô, Murilo, e o empréstimo que o Lucão fez pra vocês? Vocês já pagaram? Não, não. A gente ainda não pagou. Já pagamos uns 300 mil dele, cara. Pretendendo pagar mais uns 200 essa noite ainda. Será que a gente dá conta, Fontana? Só vamos, velho. Então, bora, mano. Deixa eu perguntar, tem alguma coisa pra eu fazer aí, velho? Eu tô me sentindo solitário aqui, cara. Olha lá, cheguei. Vai encher o MD, espera aí. Que gambiarra da gota é essa aí, molecada? Vocês estão... Entendi. Fontana não tava dando conta no transbordo, pegou o caminhão. Mais um pouco. Ah, possível, mano. Tô encostando aí o MD, mano. Vem, Murilo. Aqui o serviço não para, não, mano. Vamos embora. Calma lá, velho. Você tá na velocidade aqui, Zé Ruela? Calma aí, tiozão. Pera aí, mano. Você tá muito empolgado, MD. Vai com calma, mano. Acabei de chegar aqui. Deixa eu... Eu preciso fazer o aquecimento primeiro, mano. Aí, pau na máquina, mano. Acelera esse tramboy aí, velho. É que o rebote rende mais, velho. Ah, entendi, mano. Ué, MD, mano. Você tá colhendo mesmo? Foi mal, foi mal. Ah, tranquilo, pô. Relaxa. A cada uma passada e meia com o transbordo, nós dá três e pouca com o rebote. É, tem essa. Por isso que eu tava puxando com os dois rebote, velho. Entendeu agora? Os dois transbordos. Ah, agora sim. Agora fez sentido. Tudo fez sentido nessa vida, né, mano? Caraca, galera. Ó, falta só esse piquinho da cana. Rapaziada, esse campo aqui a gente tem pretendendo fazer o seguinte, mano. A gente tá pretendendo destruir esse campo, né, cara? Tirar essa cana toda daqui, mano. Dá uma... Dá uma dificultada aí, mano. Pra nós comprar esse campo, já que a gente sofreu tanto pra abrir essa jabiraca aqui, mano. Convenhamos que outra pessoa também tem que sofrer um pouquinho, né, cara? E a gente vai vender ele... Eita, nóis, hein? E a gente vai vender ele pro banco mesmo, cara. E pegar esse dinheiro, cara. E usar ele pra comprar uma colhedeira e pagar um pouco o lucão. A gente tá precisando muito de uma colhedeira de grãos. Ainda mais agora que a gente aumentou nossa área, né? Só a CR. A gente melhorou a CR, né? Uma 9080. Mas ela não dá conta do serviço ainda. A galera falou pra gente comprar uma Ideal, cara. Eu super apoio comprar uma Ideal. Só que eles querem aquela Ideal Mode e eu também. Aquela Ideal Mode, aquela vermelhona da massa e tal. Com os pneuzão, mano. Pá. Coisa e tal. Aquela lá é top. Só que a gente não tá com ela aqui no jogo. A gente vai ter que colocar. Então é bem provável, rapaziada, que nesse meio tempo entre colocar ela e o outro bagulho. A gente compra uma outra colhedeira e depois a gente troca na Ideal. Ou compra até mais uma Ideal e fica com três colhedeiras, cara. O que seria de velho interessante pra nós. Então, mano, eu queria pedir uma sugestão aí pra vocês. Que outra colhedeira que a gente pega, cara? A gente tem uma CR 9080 e podemos pegar até uma case, né, mano? A gente podia dar uma bisoiada nas cases aqui que a gente tem, cara. As cases maior já topa aquela que tinha, hein? Cara, então. A gente tá com ela aqui, velho? Não. Tem que colocar também. Bah, não tá. Só tem Jundir, mano. Zedou o Goiás, hein, cara. Pô, pior que todas as cases que tem aqui, cara. Uma S 680 é da hora, velho. Não, mentira. A case tá aqui sim, cara. Tá? Tá. Olha lá, ó. Pronto. Nossa, a case tá aqui, moleque. É isso? Não é vai de case, cara. Nem tinha visto que ela tava. Nossa, fechou. Nossa. Ah, 365 mil ali. É, aquela lá que é o mode, mano. Dá pra colocar pneu nela, velho. Ah, entendi. Vai ser ela mesmo. Aquela 7240 é muito louca, mano. Se eu não me engano, é com descarregamento precoce, mano. Você passa embaixo dela e... É sério, velho. Não tô zoando não, cara. O bagulho é ligeiro, mano. Como é que descarrega, meu Deus? É igual o Marcola no... Esse mesmo. Exatamente, mano. O Marcola chegou no olho, voltou já, pautora, mano. Olha o dinheirinho entrando. Glória a Deus, mano. Glória fica de pé aí, cara. Mas se bobear, nesse vídeo aqui a gente consegue comprar a case ainda, cara. Pelo jeito, então, mano. Do jeito que a grana tá entrando, hein. Dura que a gente vai modificar. Ela vai subir bem o preço. Ela vai pra uns 400 pau, cara. A gente tem milho pra vender, galera. Só que, porém, o milho tá subindo. 979, cara. Até plantei milho, mano. Eu acho que a gente vai conseguir colher o milho com esse preço bom ainda, mano. Se nosso santo for forte e a reza for brava, mano, eu acho que vai sim, hein. Tem que torcer, cara. E a cana? Mantém estável ali? Ih, começou a cair. 954. Começou a cair. Não, mas tá bom. Tá 954. É, tão quase terminando já. Sim, sim, mano. Tá ao fino, velho. Tô voltando, já. Já é, mano. É, a gente não vai conseguir comprar a case agora não, rapaziada. Vai ficar pro próximo episódio aí, mano. Opa. Oh, 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 oh. Ah, vi que você tava com dificuldade e resolvi dar um totó aí, mano. Ah, agora que eu manobrei bonitinho, o cara vem me dar um totó atrás. Totó não, foi uma bicuda mesmo. Você não tava acelerando, né, mano? Eu parei aí. Deixa eu ver se você tá precisando de manutenção aí, meu. Taranada. Tá 10 toneladas. Já fiz, já. Ô, louco, mano. Ô, Fontana, tá... Tá quente ali, hein, cara. Nossa, velho. Botei de aranha aqui na minha barba, viu, hein, cara? Sai de mim, mano. Pô, fala um negócio pra vocês, cara. Ô, Fontana, acho que a gente tá precisando comprar um Lancer, hein, velho. Que aí eu vou passar no herbicida e você já vai fertilizando atrás, o que você acha? Pode ser, só vamos, mano. É, a gente sempre tá precisando de um Lancer mesmo, até pra calcariar, cara. Vou dar uma analisada, hein. É, já deixo comprado e a gente já tem. É, a gente pode comprar o Lancer da Jean lá, aquele... O Fertiliza, né, o Baldão Fertiliza, sei lá como é o nome daquele traboi lá, mano. Mas que lá é bom... Fertiliza 12 mil. Esse aí mesmo, cara, ele é bom pra jogar calcariar, que ele não gasta muito. E é bom também pra fertilizar, que ele... Mano, tem uma área bem grande, cara. É verdade, fertilizar ali funciona com 30 metros. Sim, ele é o fino, cara, pra fertilizar, velho. Aí o MD parou ali, galera, fui ver se a cerca tava boa aqui, mano. Contratei o cara, ele tava vendo o seu palanque, tava em dia, mano. Ô, tô zicado aqui agora com a minha barba, mano. Que satélite de aranha. Vira o MD, pô. Doidão. Mano, esse bagulho aqui, ele não vai pra trás? Ele patina na ré? Depende do lugar aqui, cara. Agora ele passa na bosta, mano. É. Aí ele desliza aí, velho. Fica tenso, cara. É, velho. Falar pra você é complicado, mano. Não é fácil não, velho. Mas você quer ver quando tá o funcionário aí, mano. O caboclo, mano. Aquele lá é qualificado, velho. Ué, MD, peraí, mano. Encheu, Murilo. Encheu não, mano. Vai, MD. Eu acho que é o... Eu fiz caquita aqui, mano. Ah, agora tá indo, velho. É que o Farmer é meio bugado, cara. Ele fica com a animação caindo lá atrás. É, agora encheu, doido. Agora encheu. Ó, Fontana, você já encosta aí, mano. Vou mostrar pra você aqui que é um serviço de eficiência, cara. Você chegou aqui e já levou, mano. É, ele andando com o bagulho levantado. Tem de capturar. Ah, mano. Deus segura, velho. Já falei pra vocês, cara. Testando os pistão aqui, mano. É, Fontana, já vem encostando de lado aqui. Ó a sujeira do 143, galera. Mano, meu amigo. Dá pra enxergar na câmera de dentro, Fontana? Dá, pô. Ele passou um pano no vidro ali. Dá, dá. Passou um paninho no vidro dianteiro ali do motor ali pra dar uma limpada, né, Fontana? Olha lá, ó. Isso aí, já era. Ó, antes de vender, eu já desci descarregando e já passei um paninho no vidro, já era. É, ó. Passou ali, mano. Cara, e aí, mano? Vai bariscar no transbordo? Como é que vai ser, cara? Pode continuar lá. Já que começou, pode continuar. Ah, beleza, Fontana. Não sei que você já não aguenta mais, né, cara? Negrudo, Fontana, é ver isso aqui, mano. Uai, mano. Ia falar pro Fontana fertilizando lá agora, mas o campo não vai adiantar nada. Não, acho que não vai adiantar não, mano. É? Acho que precisa crescer, cara. Beleza. É. Ah, mas uns próximos aí, Fontana, mano. A gente planta com palha, né, MD? É, pode ser. Cole essa sim, MD. No próximo vai com palha e já era, né? Sim, sim. Essa aqui... Não, mas essa aqui a gente fertiliza, pelo amor de Deus, mano. A Cris tá braba aqui, velho. Tem que pagar o local, mano. Vai que dá uma... A soja sobe o preço. A gente socou a soja lá, rapaz. Puta merda, dois conto a soja que tá descendo. Ô, meu Deus do céu, velho. O local acabou de fazer uma venda gigantesca. Ele tirou 800, mas o meu saca a soja. Caraca, mano. É, acho que a gente vai ter que armazenar um pouco dessa soja. Não vai ter muito jeito subindo, velho. Não, graças a Deus, né, velho. Glória a Deus, cara. Pelo menos a gente tem dois campos ali de milho, né, velho. Acho que a gente tem mais milho do que soja plantada. Você quer saber uma coisa, né? Opa! O MD, mano. O elevador é muito baixo, cara. É, verdade. Complicado, velho. Parei pra bater um papo com você, mano. Bora. Vai descendo que subindo é contramão, mano. Acelera esse trem aí, cara. Preparado aí, né, Fontana, mano? Que você vai ter que acelerar esse tramboio aí, mano. Aquela safra que rende quando o pai tá no transbordo, hein, mano. Eu tô falando, gente. Me segura, mano. Ai, caramba. Tô só pra eu acabar esse campo, velho. Ah, velho. Relaxa, cara. Eita, pô, mano. Qualquer coisa não é a regra desse campo aqui, mano. Acelera o tempo aí. Sei lá, velho. Só com a grade aqui, cara. Eu falei, quer que encher mais uma, nós enchemos. Acho que só vai dar mais uma mesmo. É, dá mais duas aqui, Fontana. É, vai dar mais que você. Dá mais duas aqui, fácil, cara. Pode deixar que depois eu termino mesmo, cara. Ave Maria, Fontana. Ué, cana, hein, doido, cara. Dá nada, dá nada. Cara, sabe... Dinheiro é doido. Sabe como é que nós vamos fazer a próxima safra de cana, Fontana? A gente pode até pegar um campo maior, só que a gente vai alugar duas colhedeiras, cara. É, tá bem. Ah, mas o um lá, que nem tu falou, é perfeito, velho. É, só que aí dá pra trabalhar só com uma, né? A gente podia ser ambicioso e soltar duas colhedeiras num campo ali, ó. Pau, filho. Ah, mas deixa pra falar outra palavra, então. É, a gente pode analisar isso aí, cara. Vamos plantar logo nos três campos que a gente tem lá embaixo, então. Ah, calma lá, Fontana. Pelo amor de Deus, mano. Não se empolga tanto, né? Não se empolga tanto. Por que que não tá descarregando essa porra? Ô, MD, não para não, caramba. Não, parou. É só na traseira que ela descarrega. É nada, pode ir. Segue o fluxo aí, mano. Aí. É só o pai dar uma acelerada aqui, mano. Relaxa, velho. Mas, rapaziada, é o seguinte, mano. A gente vai se despedindo da cana nesse episódio. Eu espero que vocês tenham curtido, cara. Não aguento mais ver cana na minha frente. Acho que o Fontana também não, mano. O MD, agora que ele começou, velho. Ele tava louco, né, cara? E vocês aí também já devem estar de saco cheio, mano. Mas tamo junto, rapaziada. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Confira o canal aí também, que às 6 horas da tarde tem outro episódio saindo. E segue a gente lá na The Live, que tá tendo live todo dia. Inclusive, galera, muito obrigado aí, mano. Ontem a gente bateu as 500 pessoas na live lá na The Live. Cara, tamo junto, velho. É nóis, família. Boa tarde aí pra vocês. Falou!